Eu quero contar com todo mundo, porque é necessário todo mundo na equipe, porque a gente cansa, a gente pode ter lesão, mas todo mundo vai estar presente e a gente vai reverter esse estado em casa. Estou aqui com o técnico da equipe do Azulão, né? Que durante o jogo todo ali buscou levar as informações, vibrou o tempo todo. William, o resultado, de acordo com o que vocês esperavam, expectativa para o jogo de volta lá em Cabeceira Grande? Boa noite a todos. A expectativa é a classificação. Esse é o nosso grande objetivo. Sabíamos que ia jogar com a grande equipe, a equipe que classificou em primeiro lugar, mas com a mesma pontuação que é nossa, nos dois jogos finais aqui em casa, nós deixamos a desejar. Perdemos a primeira classificação geral e a primeira do grupo. Nossa equipe após a expulsão, jogamos com o coração, que é a equipe do Azulão. E no final conseguimos o resultado que nós gostaríamos, que é a vitória. Respeitando a equipe do Ressaca, mas vamos lá em Cabeceiras buscar a classificação. Pô, a gente percebeu o jogo, gritava o tempo todo, até um pouco sem voz. E no final do jogo ali, a gente até falava que era o último lance do jogo, e o Ítalo acertou um ponto sem asa ali. Vocês treinam muito aqui, o time tem cruzado, como é que funciona o trabalho de vocês? É a hora de jogador bom aparecer. E ele é um jogador que bate bem na bola, vinha machucado, né? E nós conseguimos trazer ele para a reta final, um jogador que nós contamos muito. E contamos com a equipe toda, né? Infelizmente, nós conseguimos sair com um resultado positivo, um a zero. Erramos novamente um pênalti, que nossa equipe dificilmente tomou gol. E tomamos, erramos o posicionamento defensivo. Que isso não vai acontecer mais, que sirva de lição, mas com o objetivo, que é o objetivo final, que é de classificação. Respeitando a equipe do Ressaca, nós vamos lá dar o nosso máximo. E que o melhor seja sair a vencedor. A gente teve muitos comentários durante a nossa transmissão. Esse clássico, Cabeceiras Azulão, é tradicional dos anos 2000, né? Noventa. Nos anos noventa, com o antigo São Miguel, hoje Cabeceiras. A torcida que acompanhou reclamou muito da arbitragem. Se a arbitragem foi bem, errou para ambos os lados, foi, no seu ponto de vista, como o senhor classifica isso aí? Eu acredito, tenho certeza, que a arbitragem foi a melhor de todas que apitavam os nossos jogos. Foi pontual, foi pênalti realmente. Os amarelos foram pontuais, a expulsão, ele fez o critério de dois amarelos. Tem que ser o correto. Eu, para mim, foi a melhor arbitragem. Por isso que o Azulão, durante a semana, comprou briga lá, para ter uma arbitragem diferente. O Azulão jogou seis jogos, jogos classificatórios, cinco foram apitados por Buritis. Então, quer dizer, Buritis e Alunos, tem uma rivalidade natural de equipe, sempre jogam uma contra a outra. E a rivalidade de Cabeceiras, dois mil e onze, e treze, eu era o centroavante. Conseguimos ganhar de Cabeceiras e espero agora, como treinador, conseguir passar novamente por eles. E esperamos você, lá, não na casa, em Cabeceiras Goiás, mas nossa vizinha, Cabeceira Grande, e que vocês possam repetir esse grande espetáculo para quem assistiu. Não, muito obrigado. Espero que vocês tenham sido recepcionados, como foi da outra vez. A briga nossa é aqui, dentro de campo. Lealdade, espírito esportivo, e tem que descer dessa forma. É a equipe que melhor jogar, vai classificar natural. Infelizmente, topamos com a grande equipe aí, já nas quartas e finais. Não gostaríamos de ter pegado o ressaca, mas pegamos e temos que lutar por igual. E o que o melhor vai sair vencedor, no próximo final de semana. Valeu, muito obrigado por ter falado com a gente. Falou, obrigado. Boa noite a todos. Então é isso, Bruno Soares, pega uma palavrinha rápida aqui com o nosso secretário de esportes, o Mauro Lúcio, pra gente ir encerrando aqui os nossos trabalhos e pegarmos a estrada. Professor Mauro Lúcio, da CELC, secretário de esportes, vazio e cultura de Cabeceiras Goiás. O que o senhor viu aí? Dá pro Cabeceiras virar esse jogo em casa? Quais são suas palavras? Dá sim, Bim. O time de Cabeceiras jogou de igual pra igual. Teve uma infelicidade ali no último lance, mas o time do Azulão barrou muito o jogo, parou muito tempo. Eu acho que o Pardo teve uma infelicidade de dar um acréscimo tão baixo. Mas o jogo tá em aberto, o time que eu preciso... Por causa de um acréscimo muito alto aí. Não, não, pelo tempo que ficou parado, muito tempo parado, o goleiro toda hora saía da meta pra ir lá no meio de campo reclamar, tinha até tomado cartão, ainda reincidência expulsa, mas não pode colocar a culpa na arbitragem, não. O time do Cabeceiras jogou de igual pra igual e em casa a gente resolve. Tem futebol pra ganhar em casa? Com certeza, o time do Cabeceiras tá muito bem, eu acho que foi o arremate final, tava errando o último passo ali, mas com certeza o técnico Cabeceiras vai consertar isso em casa e vamos sair com a vitória lá e classificado. Muito bem, Bruno. Dá a palavra do nosso secretário de esporte, professor Lúcio. Certo, tá então, professor Lúcio, trazendo aí então o seu comentário pra ele. O técnico, o técnico, o árbitro, deu poucos minutos devido a muito tempo que o jogo ficou parado. Inclusive ele fez até panderações ali, destacou a saída do goleiro Caleb várias vezes, né, da meta do gol, indo até o meio campo, até lá no ataque. A situação do jogo meio que mudou pra equipe do Azulão a partir do momento que ele se perdeu lá o Quenão, né, que o Quenão foi expulso, aí entra a parte também do jogador experiente, que é o Caleb, né, ele tem uma história no futebol brasileiro, jogou fora do país também, então assim, quando ele percebeu aquilo, falou assim, a situação tá ruim, mas pode piorar. Eu posso perder esse jogo aqui, que não seria o resultado agradável ali para a equipe mineira, não é? Então ele tentou catimbar da melhor forma possível e foi o que aconteceu, não é? Sobre a questão do tempo de acréscimo, realmente, é aquilo que eu comentei na arbitragem, que se ele for acrescentar no jogo o jogo amarrado, que foi um jogo amarrado, se você colocar a lei de bola rolando mesmo ali no primeiro para o segundo tempo, não dá um tempo de bola rolando, né, porque o jogo ficou mais parado do que rolando. É aquilo que eu disse, quando o Azulão estava com a bola, o jogo fluía, quando ele perdia a bola, ele fazia um jeito de parar a jogada. Isso é do jogo, isso é do jogo, é estratégia de time. Aqui eu estava até acompanhando aqui, tem gente que está com a gente aqui no nosso chat, a gente aqui não está, eu particularmente que estou falando, não estou aqui dizendo que o técnico do Azulão, ele fez pressão naquela arbitragem, não. Eu estou dizendo sobre a pressão de não querer árbitros da cidade vizinha, foi isso que eu quis dizer. Aqui tem um comentário do nosso querido Willian Freitas que fala mais ou menos o que eu queria dizer. O Willian, como é experiente, foi jogador do Azulão, é um técnico muito experiente, um técnico muito bom, observou a fragilidade da arbitragem e conseguiu sobressair, principalmente em cima do bandeira ali, o Éder Lobão. Então, enfim, é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estava querendo dizer foi o que o Willian disse ali no comentário. Mas enfim, vamos esperar o que acontece aí para o próximo jogo. Bom, o técnico mesmo disse que durante a semana fez pressão para mudar a arbitragem. Tanto que é engraçado, o próximo jogo que aconteceu, logo em seguida, o jogo do Campinense contra o Arufi, veio uma equipe de buritizos. Eu acredito que se não tivesse tido talvez essa pressão para não ter árbitro de buritizos no jogo do Azulão, teria sido ele, o Maicon Douglas, que é mais próximo ali, não é? Que junto com, inclusive, o Alexandre, né? E estava por lá, que foi árbitro lá em Cabeceira Grande. Eu acredito que ele que seria o árbitro daquela partida. Mas enfim, isso é do jogo, né? Isso está claro e pode acontecer. E a equipe do Azulão foi feliz demais. Indiferente de tudo o que eu disse. E outra, aproveitou demais as oportunidades que teve, né? Demais. Você vê, teve a do Guilherminho que apareceu lá como elemento surpresa, que parra de cabeça, fez o primeiro gol. E aquele pombo sem asa lá do Itaú, que eu vou te falar, que bola bem batida, enfim, um golaço. E venceu quem melhor aproveitou as oportunidades, né? Teve tudo isso. Teve a arbitragem confusa, enfim, não qualificada para tamanho jogo, não é? E teve, claro, uma equipe que jogou e que deu tudo de sangue o que o Azulão poderia dar naquela parte. Porque é o seguinte, você já parou para pensar se o Azulão entra ali para empatar o jogo? Ele entrou mesmo, falou boa. A nossa chance é que... É dentro de casa. Sabendo que cá entre nós há uma ressalva muito grande. É um jogo importantíssimo lá em Cabeceira Grande para o Cabeceiras Ressaca. Por quê? Na primeira fase, o Azulão conseguiu vencer lá em Cabeceira Grande pelo placar 3x1. E de virada. Bom, agora são 8 horas e 4 minutos. Encerrando então o assunto do Campeonato Regional Vale do Urucuia. Ou que dia que vai ser o jogo, Denei Maris? Ótimo. Eu ia mencionar isso agora. Segundo o Léo Jaime, o jogo será sábado às 16 horas. O Léo Jaime, o Otávio, estava falando com eles aqui ainda há pouco. O jogo será sábado às 16 horas, lá no estádio Sibilô, na cidade de Cabeceira Grande, Minas Gerais. Em nome de toda a diretoria, a gente reitera o convite para o torcedor cabeceirense, o torcedor do Ressaca, para que se faça presente lá em Cabeceira Grande, sábado às 16 horas, para poder acompanhar a equipe cabeceirense neste duelo, neste jogo de vida ou vida. Nada de morte. De vida ou vida, porque é o que resta. Se o Ressaca perder ou empatar, está fora, não segue na competição. Se embora são 8 horas 5 minutos, aqui no horário de Brasília, nós tivemos aqui um pouco de perda de sinal aqui no nosso sistema. A gente vai tentando aqui equilibrar, trazer tudo aí para o ouvinte, para o telespectador, as pessoas que estão nos acompanhando lá no nosso canal no YouTube e também através do nosso site. Vamos fazer aqui um intervalo rapidinho, Daniel, e a gente volta já já? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Já temos aqui então as informações da competição que aconteceu lá no setor Enes Machado. Você vê alguns lances aí dessa partida. O segundo torneio de futsal, que agitou o domingo no setor Enes Machado. Premiação em dinheiro, muito futebol e também churrasco, rapaz. É mesmo? É, teve churrasco adoidado lá, viu? Eu fui lá, mas foi muito rápido. É, não sei se você passou. Foi uma passagem. Mas ficou bacana, né? A quadra lá, olha, parabéns ali. E torceu para que dê sequência, né? Que possa manter essa qualidade aí da quadra, fizeram ali um fechamento na parte do fundo, né? Dos gols, ficou bacana. Está de parabéns ali. O Jefferson, que é um dos idealizadores da competição, né? Está de parabéns. E manter essa qualidade aí, que outros campeonatos possam vir também, né, Soares? É, realmente, possam vir. Teve o TT. O TT foi autor, meu amigo. Olha que golaça esse aí, hein? Olha só. Cruzado. O TT fez os cinco gols da equipe... O artilheiro do campeonato, será? Da equipe do... Não, o artilheiro não foi ele, não. Mas fez cinco gols só nessa daí, né? Lembrando que o Lagoa, Lagoinha, como é, está conhecido aí, foi apresentado aí pela maioria dos jogadores do Ressaca, né? É, a competição que durou todo o dia, o dia todo, né, de domingo. Vamos trazer aqui algumas entrevistas, inclusive, para quem está acompanhando aí o nosso Papo de Crack de hoje. As entrevistas que rolaram lá, a gente transmitiu essa partida ao vivo no nosso canal no YouTube. Conversamos com os organizadores e teve toda aquela parte de premiação. Deixa eu só atualizar aqui, vamos então ali, é, ouvir as entrevistas e já já a gente volta. Secretário, boa noite. O senhor que acompanhou durante o dia aqui, esse evento, organizado pelo o Jefferson do Salão e Salvador Borges. O que o senhor pode passar para quem nos ouve e nos assiste? Boa noite, Bim. Boa noite, ouvintes da Rádio Interativa. Primeiro, parabenizar o Jefferson e o Salvador pela iniciativa, porque não é fácil organizar um campeonato, principalmente, em uma área aberta, que não tem tanto controle do pessoal, mas eles estão me falando bem, grandes jogos, eu cheguei aqui desde de manhã e merecido que a gente chegou na final. Eu estou aqui com a dupla, Jefferson e Salvador. Fala aqui com o Salvador. Salvador, o torneio está correspondendo à expectativa de vocês durante todo o dia, a movimentação aqui no bairro? Com certeza, Bim, foi um trabalho árduo aí para organizar isso, tanto para os setorentes quanto para a cidade. E nós fizemos essa parceria aí juntamente com o Jefferson, né? A prefeitura nos deu esse apoio aí juntamente com o prefeito Tuto, o vice-prefeito Manuel Teixeira, a Secretaria de Esportes. E nós só temos a agradecer, é uma festa muito bonita. Estamos nos aproximando agora da final para saber quem é o melhor time realmente. E só tenho a agradecer a população do setorentes, a população de cabeceiros que compareceu em massa. Estamos aqui desde as oito e meia da manhã. Isso, para quem organiza, começa dias antes. Quem organiza, chega primeiro, vai embora por último. Exatamente. Inclusive, ontem, onze horas da noite, colocação de rede aqui, o pessoal esperando na expectativa, cheio de gente na quadra, mas graças a Deus, tudo correu bem. E estamos muito felizes com essa expectativa de agora um grande jogo na final. sagrar-se o campeão aqui e a gente poder fazer a premiação. E parabenizar também aqueles que participaram, não chegaram na final, mas que fizeram parte dessa festa bonita. Muito bem, seu Salvador, do lado dele, o parceiro nessa organização, o Jefferson do Salão, ouvinte, assíduo da Interativa FM, Jefferson, o Jefferson, não é o Paul, né? O Jefferson da Liverpool Barbearia. Jefferson, a quadra aqui do seu lado, você, isso é rotineiro pra você estar sempre ligado aqui no esporte. E como é que tá sendo a expectativa agora pra final entre Lagoinha e Ressaquinha? Boa noite, Bim, boa noite a todos. Bim, é uma gratificação, é muito grande mesmo, porque todos sabem quanto que é difícil a gente fazer um torneio. Esse já é o segundo, então estamos na segunda edição. E só tenho a agradecer às equipes, ao Salvador, ao prefeito Tuta, ao vice, Manuel Teixeira, e a todos, secretaria de esporte, vocês da rádio, que apoiou bastante. Inclusive, tivemos aqui no primeiro, né? Com certeza, no primeiro também, no mesmo esquema, na final, e acompanhamos juntos, tem uns vídeos até hoje. E o pessoal já tava nos cobrando, né? Porque a organização, graças a Deus, sempre boa. A gente nunca agrada todos os times, né? Infelizmente, mas depois eles pediram desculpa por algumas coisas que aconteceu, mas creio eu que tá do melhor do que eu imaginava. Bom, semblante de cansar, mas ao mesmo tempo um sorriso de felicidade, porque tá dando certo, né, Jefferson? Muito cansado, é a semana todinha correndo, porque foi bem em cima da hora. E o Salvador me ajudou bastante, o pessoal aqui, os moleques me ajudaram demais da conta. E, tipo assim, não tinha como eu sair de lá e vir pra cá. Então, eu sempre vinha pra cá, dez, onze horas da noite, pra organizar alguma coisa, resolver algumas coisas. Não deu pra resolver tudo por causa do tempo. Muito obrigado pela participação, esse apoio da Interativa FM. Nos ajuda bastante a transmitir esse trabalho que é feito aqui. Primeiro ano, não participei do primeiro. Primeiro ano eu participando, né? Mas, de agora pra frente, Jefferson sabe da parceria, sabe que pode contar. E a gente vai tá impulsionando isso aqui no setor Enes, principalmente o esporte aqui. Ganhou um parceiro, e eu estou aqui à disposição. Certo, você, ambos são empreendedores. Gostam de futebol, você torce pra que time? Eu sou fogão, né? Sofremos o ano passado, esse ano estamos lá, mas acho que esse ano, pelo menos um títulozinho, a gente vai faturar aí. E o Jefferson? Ficou louro, né? São Paulo, e estamos sossegados. Campeão de tudo, então a gente tem que deixar pros outros pra ver se chega em algum lugar. Tá certo, aí a resenha, só iniciando, valeu. Registrar aqui o Patinho também, que é técnico da equipe do Ressaquinha. O Patinho, ô Bruno, enquanto a gente vai organizando, falar com ele aqui, que é um ouvinte assíduo da gente, acompanha a nossa programação nas redes sociais também, incentiva aí os jovens atletas, é um jovem também. Patinho, a importância desse tipo de torneio aqui no bairro? É, desde pequeno eu moro nesse bairro aqui, né? Eu acho de suma importância, tá realizando esses torneios e olhando pra comunidade aqui, porque é uma comunidade muito batalhadora, que gosta muito de futebol, e é isso aí. Tá há quantos anos? Eu estou com 18 anos. E a família sua, você tem apelido Patinho, mas Patinho é seu pai, né? Você tá herdando o apelido dele, é isso? Isso. O apelido, o nome do seu pai, não é Patinho? Silvestre? Silvestre, aí eu tô herdando o apelido porque gosto que as pessoas me chamam assim, né? Levando a tradição do pai. É, levando a tradição do pai. E o que que virou pé de chumbo? O pé de chumbo tá morando bem ali em cima ali. Tá herdando que o pé de chumbo, quando ele fazia torneio aqui, a quadra do lado ali da prefeitura, ele colocava quatro times, um, dois times, ele normalmente tava na final. Sim, eu já não sou muito dessa época aí não, mas eu sempre... Já ouviu falar. Já ouvi falar que ele colocava quatro times, dois tava na final e um era campeão. E ele era artilheiro. Artilheiro do campeonato, agora eu não sei se é verdade. Tá certo, Patinho? São histórias do futebol aqui em Cabeceira. Bom, falando em esporte, deixa eu convidar aqui o Puguinha pra falar com a gente que o Puguinha é atleta da equipe do Ressaca. É isso, Puguinha, boa noite. Esse time aqui é o Lagoinha, né? Lagoinha. É nem o nome do Lagoinha. Então, Bim, primeiramente a gente tem que parabenizar o Jefferson Salvador, né? Pelo trabalho que eles vêm aí, apoiando o esporte. Isso é muito importante para o nosso município, porque quanto mais pessoas para ajudar no esporte, alavancar o esporte é mais importante para a gente. Eu também sou um cara que sou amante do esporte. Parabenizo eles de coração mesmo. Torço que a gente possa estar aí junto com eles, fazendo mais eventos. É muito importante. E a administração também tá de parabéns, chegou junto, né? Então, isso é muito importante para o município que vem crescendo. Hoje aqui, a gente, essa quadra aqui, a gente, no mandato, que eu tive o prazer de ser vereador, a gente teve junto, e foi um recurso que a gente destinou para o prefeito, né? Tá, quando eu era vereador, tava fazendo a reforma dessa quadra. E foi que eu... Quando você tava presidente, inclusive, da Câmara. Isso, quando eu era presidente da Câmara. Né? Então, o prefeito atendeu o pedido nosso, dos vereadores, e graças a Deus fez essa alambrada aqui na quadra, e ele prometeu pra gente que futuramente vai correr atrás. Mas talvez ele não esteja, mas o outro sucessor, que com fé em Deus aí, fizer, vem aqui pra fazer a cobertura toda dessa quadra aqui, que é preciso. O setor é merecedor. Enfim, o nosso município vem crescendo e com certeza tem tudo pra melhorar cada vez mais. Muito bem, Valão e o Taio Puguinhac, atleta do Lagoinha, né? Ressaltando o trabalho aqui do Jefferson e do Salvador, né? A união em prol do esporte. Quem ganha com isso são todos os apaixonados pelo futebol, pelo esporte. Certo, tá aí então as informações, né? O Anderson falando lá com a gente, trouxe as informações direto lá do... Da quadra de esportes. A gente vê ali o pessoal todo comemorando, né? Eita! O goleiro menos vazado foi o Dudu, o artilheiro, o Vitinho, da equipe do Ressaca, foi o artilheiro. Inclusive, o camisa 7 da equipe aí do Ressaca fez muitos gols. Tá de parabéns, a equipe aí do Ressaca. Mas olha, o TT, o TT foi o artilheiro desse jogo. Só ele sozinho fez os 5 gols da equipe aí do Lagoinha. E também teve o feito, ele recebeu o cartão amarelo e depois foi expulso também. Então ele conseguiu... É, conseguiu de tudo. Ele foi do céu ao inferno. Foi. É, junto lá com o Lucas Alves, os dois se estranharam lá. Eu acho que o juiz pegou muito pesado. Mas tá valendo, tá valendo. É, foi lá os gols, né? Marcados pra equipe do Ressaca. Inclusive, meu amigo, quase, hein? Se tivesse mais um minutinho, o Ressaca poderia chegar ao empate. O Rafael, popular Rafael da firma, ele fez dois gols. O Vitinho fez um. O Arthur fez outro. Então, 4 gols aí a equipe do Ressaca. O TT, então, foi o autor aí dos 5 gols. O time do Lagoinha era composto pelos atletas. O Thiago Júnior, o Vinicinho, o Rodrigo Brau, o TT, Pulguinha, Ricardo, Vaguinho e também o Cauã. Já o time do Ressaca tinha ali uns jogadores de fora, né? Olha, o Vitor Adão, o Lucas Alves não é aqui na cidade, né? Também. Se eu não me engano, o Arthur também não é. O Anderson, também não o conheço. O João Everton, né? O filho do Tonzinho. O Alexandre. O Alexandre é de Formosa. Na entrevista, no intervalo, ele disse. O Vitinho também não é aqui da cidade. O Rafael já é conhecido aqui na cidade, é da região. Era composto também pelo Ian e o Henri, a equipe do Ressaca. Tá aí o comando aí. As informações, tá todo mundo na premiação, entregando lá os troféus, as taças, as medalhas, a premiação em dinheiro. Olha, Tati, parabéns, pessoal que organizou. O Jefferson, mais uma vez, na outra competição a gente esteve lá, fez a cobertura. Dessa vez a gente transmitiu aí a final, ao vivo aí no nosso canal no YouTube e no rádio também. Parabéns aí a todos que ficaram à frente aí da organização, o Salvador e também o Jefferson da Liverpool. Certo, Denei Marins? Assim a gente encerra o papo de craque. Que hoje você tem mais algum assunto para abordar aí conosco. Não, por hora, eram essas as informações. Mais uma vez, parabenizar o pessoal lá do bairro Endes Machado, à frente ali o Jefferson, Salvador. Parabéns aí pela atitude, parabéns pela iniciativa. Depois rolou churrasco, refrigerante, a cerveja lá para o povo. Vamos mais. Olha, igual o Cleito um pouquinho disso, né? Agora para fechar com chave de ouro ali na quadra de esporte, só a cobertura, né? Parece que tinha a história ali para fazer a cobertura. O pessoal praticar ali em qualquer horário do dia. Aí fica interessante. É, fica show de bola. Ficou muito bom lá, mas ficaria melhor mesmo. O espaço ali é bom. Bom. Tem um espaço grande ali. Bem localizado também ali, né? Bem localizado. Só falta ali uma coberturinha. Exatamente, é isso aí. Bom, Denei Marins, fica aqui então a edição de hoje do Papo de Craque. Você tem mais alguma coisa? Está olhando aí, sei lá, tem informação. Estou procurando ver se tem alguma coisa nova de momento, né? As informações que temos de hoje é sobre a situação do Mano Menezes, que chega para assumir o time do Fluminense, né? O técnico Mano Menezes, logo após a saída do técnico Felipe Diniz. O jogo está rolando agora, Palmeiras e Corinthians, quer o resultado? Pode trazer o resultado aí para a gente. 0 a 0. 0 a 0? 0 a 0, 17 minutos no primeiro tempo, 0 a 0 para Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Ô, rapaz, não está ruim, não. Seguimos. Palmeiras vai a 10. Dedei, então a gente tem um próximo compromisso no sábado, 4 da tarde, lá em Cabeceira Grande. O último jogo, a última disputa do ano. Pode ser que eles se enfrentem a alguma outra competição, mas é a última, o último confronto do ano entre Azulão e Cabeceiras. Cabeceiras e Azulão vale vaga para a semifinal do Campeonato Regional Vale do Urucuia. Vale a sua torcida estar lá acompanhando. Vale a sua torcida aqui também, você que talvez não vá, não vai poder ir. A sua torcida é energia positiva, vai lá, fica comentando lá no nosso chat, manda aquele abraço, manda aquele alô. É para o time de Cabeceiras rumo a mais um título aí do Noroeste de Minas. Certo, muito bem, abraço a todos, abraço aos amigos ouvintes da Rádio Interativa FM. É isso aí, a gente tem um encontro amanhã, a partir das 7 horas da manhã, mais uma edição aqui do programa Bom Dia Cidade. Claro, a gente vai estar trazendo todas as informações, todas as notícias sobre o esporte também, no nosso momento esportivo. Mas enfim, sábado que vem estaremos por lá. Cidade de Cabeceira Grande, estádio Cibilô, estaremos chegando então às 16 horas. Show de bola, tenham todos uma ótima noite. A gente volta a se falar amanhã, a partir das 9 da manhã, no programa Alô Cabeceiras. Ah, rapaz, não posso esquecer que... Vai embora não, vai embora não. Você está pensando o que, rapaz? Está pensando o que, Denei Marins? Nós temos aqui uma coisa para fazer. Tem um sorteio do Pix. É, tem um sorteio do Pix. Deixa eu só adicionar aqui uma legenda, Denei. E é da Pista também, né? Da Pixta. Hã? Da Pista. Da Pista? Ah, sim. Sorteio, sorteio da Pizza. O pessoal já estava preocupado, não vai fazer o sorteio não. Hã? O pessoal já estava preocupado, não vai fazer o sorteio não. Pois é, rapaz. Nós temos que colocar aqui na lista, tudo certinho, né? Se quiser mandar uns agradecimentos aí... Muito bem, a gente agradece então os nossos parceiros, né? Quem está com a gente aí no Jornada Esportiva, agradecendo a Central Frutas, Verduras e Frios, na Rua Iberdo dos Santos, no Centro de Cabeceiras. Agradecendo também a CFC Renascer, a sua autoescola aqui em Cabeceiras. Agradecemos também, olha, o prefeito Tuta, a administração municipal aqui da cidade de Cabeceiras Goiás. Agradecendo também o Elker e Aline, senhor Espeto, na cidade de Cabeceira Grande, Minas Gerais. Nosso muito obrigado também, Adriane Costa, confeitaria artística, olha, com a gente aqui na nossa parceria. Agradecemos também ao presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras, o senhor Júnior Romualdo, o Júnior da Saúde. Nosso muito obrigado aí pela parceria aqui para com a gente. Agradecemos também, olha, o Alcione Grigio, o Amor por Cabeceiras, também é parceiro do nosso Jornada Esportiva. A BW Classificados, não é? Do nosso querido Bill Anderson, que já está de volta à cidade de São Paulo, precisamente em Guarulhos, BW Classificados, que em Pobraterra não erra. Assite o Chaco das Fazendas, dê um conferido em nosso canal no YouTube, fique por dentro de todas as novidades. Ok, 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 ok. E olha, vamos fazer o sorteio então aqui, já está tudo ok, tudo organizado, né, para fazer aqui o sorteio da pizza e também do Pix de 50 reais. Vamos aqui ao primeiro sorteio. O primeiro sorteio então vai para a pizza, a deliciosa pizza direto da Pizzaria e Lanches da Cris. Agora você pode saborear a pizza lá no recinto, lá no local, né, mesmo, no local, lá da Pizzaria e Lanches da Cris. Vamos lá ao sorteio, está na tela, vamos ver quem é que vai se dar bem ganhando aí a pizza. Quem é, quem é, quem é? Milena Pereira. Milena Pereira, Milena Pereira, foi a sortuda, ganhou aí a deliciosa pizza, no oferecimento aí da Pizzaria e Lanches da Cris. Anotou, tudo certinho ainda, né? Tudo certinho, Milena. Milena Pereira. Milena Pereira se deu muito bem levando e tal, a pizza é de presente, hein, vai fazer a festa. Show de bola. Olá, quem mais agora é o Pix de 50 reais, com apoio da lojinha, tem de tudo, apoio da lojinha, tem de tudo. Alô, Fabiano. Vamos ver quem é que vai se dar bem ganhando aqui então. É... 50 reais, o Pix de 50 reais. Simbora. Vamos ver quem é que vai se dar bem ganhando aqui, o Pix de 50 reais. Sandra Mara. Sandra Mara, Sandra Mara, foi a sortuda, ganhando aí o Pix. De 50 reais, com apoio da lojinha, tem de tudo. Então temos a Milena Pereira, faturou a pizza, direto da Pizzaria e Lanches da Cris. E a Sandra Mara, faturou então o Pix de 50 reais, no oferecimento da lojinha, tem de tudo. Tá lá então feito o sorteio, parabéns aos ganhadores, fiquem ligados. Aqui no nosso canal no YouTube, na nossa jornada esportiva, pra você ganhar Pix também. E dinheiro, prêmios, tudo isso aqui no nosso programa. Dene Marins, um forte abraço pra você, volto aqui a se despedir. Agora sim, tenham todos uma ótima noite. Valeu Soares, forte abraço pra você também. Todo mundo com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Abraço a todos. Agora oito e vinte e cinco. Apoio Cultural. Últimas unidades.